Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês aí galera mais um vídeo no canal esse daí vai ser um vídeo bastante especial, é o resultado do sorteio né, como vocês podem se lembrar eu fiz um sorteio de dois jogos, a escolha do vencedor né, quem ganhar e o dia vai ser hoje então eu vou fazer o resultado aí ao vivo com vocês, tipo, eu já vou fazer gravando, já vamos fazer em tempo real mas então pessoal, eu gostaria de agradecer né, porque tipo assim, esse sorteio eu criei por especial de 9 mil inscritos faz um mês atrás e agora já deu um pulo, estamos com 12.384, é um número bem legal né, tipo, nossa sem palavras a gente pegou bastante inscrito, a interatividade continua fortíssima né, hoje eu respondi todos os comentários de manhã, uns comentários bacanas, dos inscritos dando sugestões, tirando as dúvidas dos inscritos os inscritos agradecendo, elogiando, até alguns de crítica também, mas faz parte né, e nossa é bem legal essa interatividade, é o ponto forte do canal, e eu fico extremamente feliz em conseguir fazer esse sorteio tipo ó, 12.384 inscritos, bem da hora, a marca, nossa, eu não poderia imaginar, nunca pensei que eu chegasse e um número legal também que eu quero mostrar pra vocês ó, é a visualizações da Kiflan né, ela tá com 70.324 views jamais que eu ia imaginar que ia ter um view com 70 mil, haha, essa é a coisa de louco, haha mas então pessoal, como eu queria falar ó, se vocês não ganharem, vocês não ficam tristes, sempre que possível eu vou estar fazendo sorteios lembrando mais uma vez que esse sorteio não é patrocinado, tipo, não tem empresa nenhuma por trás, loja nenhuma é um sorteio que eu tô fazendo por minha conta, que é pra presentear vocês né como eu falo, a interatividade nossa é grande, e esse sorteio é uma forma de agradecimento aí pelo pelo tempo que a gente passa junto né, então sempre que tiver possibilidade, eu vou estar fazendo esse tipo de sorteio então ó, mais uma vez lembrando, a minha vontade era dar, presentear todo mundo né, mas como não dá então se vocês não ganharem, não fiquem tristes ó, lembrando mais uma vez que esse sorteio é aleatório né, vocês podem ver que tem uns regulamentos então o vencedor eu vou checar, antes eu vou checar tudo, se ele cumpriu todos esses requisitos né se ele é inscrito do canal, se ele curtiu a fanpage, se ele compartilhou, tudo certinho então vocês podem ficar tranquilo aí, que não tem como ser frio esse sorteio, vocês podem ver que é um aplicativo bem famoso, vários youtubers maiores né, do que eu fazem nesse aplicativo então não tem erro pessoal, por isso que eu já tô até gravando em tempo real aqui com vocês né pra não ficar nenhuma dúvida no ar então vamos lá ó, vamos clicar em sortear aí nossa, dá uma expectativa grande né, tipo nossa, eu não tô participando, mas eu fico numa expectativa grande né pra saber quem ganhou, porque vocês merecem galera, vocês são nota 10 então vamos lá ó, tipo as instruções né, o número de ganhadores vai ser um só porque o cara que ganhar né, ou a mulher, o inscrito ou a inscrita que ganhar vai levar os dois jogos né então vai ter apenas um ganhador então ó, sorteio realizado tem um link ali pra gente ver né, o resultado então vamos ver quem foi o Felizardo ou a Felizarda aí que que ganhou pessoal ó lá, Fernando Pereira Fernando Pereira beleza, vamos clicar aqui no Face dele, vocês podem ver que foi tudo certinho foi realizado hoje né, 13 de 4 às 19h02 Fernando Pereira daí tem um e-mail dele ali, tudo certinho eu vou entrar em contato com ele ele não tem foto de perfil né, deve ter deve ter privacidade só pros amigos dele, eu não devo ser amigo dele não sou amigo ó tá até ali escrito adicionar os amigos né tá até escrito ali ó para ver as publicações na linha de tempo de Fernando envia uma solicitação de amizade então isso significa que só quem é amigo dele pode ver a foto dele, os amigos dele, o perfil dele no Face né então ó, mas dá pra ver que ele curtiu a página, tô aqui até do lado do Monarca beleza mas então ó, deu pra ver que ele curtiu a página, mas vocês podem ficar tranquilo eu vou entrar em contato com ele, tudo certinho vou esperar ele me responder, eu vou adicionar ele aos amigos aí no Face e se ele não cumprir esses requisitos, pessoal, vocês podem ficar tranquilo que eu vou realizar um novo sorteio daí eu aviso pra vocês lá pelo canal tipo ó, se eu descubro que ele não é inscrito no canal daí eu pego e coloco um vídeo lá falando ó, infelizmente o Fernando Pereira aí não era inscrito então eu vou fazer um novo sorteio mas então eu vou entrar em contato com ele e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não fiquem tristes sempre vai ter sorteios desses aqui no canal vocês podem ficar tranquilos, sempre que eu ver a houver a possibilidade de eu estar fazendo esse sorteio eu vou estar fazendo mas é isso pessoal, um abraço pra todos vocês aí valeu obrigado galera abraço, valeu falou falou